Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 2 mil profissionais estrangeiros que participam da segunda etapa do programa Mais Médicos chegaram hoje a quase 800 municípios. E um novo grupo de médicos cubanos chega ao Brasil. São quase 3 mil que vêm até a próxima semana para ocupar vagas em 5 capitais. Brasília, Fortaleza, Vitória, Belo Horizonte e São Paulo. Foi decretado estado de emergência no oeste da Bahia por causa de uma lagarta que ataca plantações de soja. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!